Olá amigos e amigas que sempre nos acompanha, Cabo Joás, TV Vaqueira. Olha quem está ali, o Gavião, só ali cantando. A gente está na área nova de Salgueiro, já no final da cidade. Vamos caminhando aqui para pertinho para ver o que acontece. O Gavião, a gente está aqui entrando, olha que bonitinho aqui, por causa de cachorrinho. Uns cachorrinhos bem pequenininhos, estão aqui juntos. Eu já estou aqui no final da cidade, Salgueiro vai até aqui. Aí para frente é a Caatinga, a gente vai ver se dá uma caminhada para trazer alguns vídeos para todos vocês. Convido a todos a estar nos acompanhando durante todo esse dia. TV Vaqueira na área final da cidade, né? Aqui é entre a área... O Gavião foi simbora ali para baixo. Então, gente, aqui é a cidade de Paraqueltas. Aqui é o final da cidade de Salgueiro, a área urbana. A área urbana foi bastante estendida, né? Muita gente construindo. É uma... Vocês estão vendo ali bastante casa. Aqui é tudo casa nova. Vou dar uma entrada aqui no mato daqui a pouco. Então, nos acompanhe aí. Nos acompanhe na TV Vaqueira. A gente vai tentar fazer um vídeo aqui. Por dentro do mato ali, para vocês conhecerem um pouquinho. Olha o gavião onde ele estava. Aquele lá que voou está aqui, em cima do posto. Vamos chegar perto. Bonito esse gavião, viu? Olha. Como é bonito, olha. Bonito. Esse é o nosso sertão. Uma bela gente.